E aí galera, beleza? Aqui é o Hortabey. Hoje pessoal, eu estou aqui junto com o meu mano Alvinho, que está de megume, da duplinha. É topo, né? Você dá pra isso aqui topo, né? Toma, matching no Fortnite. É, eu estou ditadouro aí, galera. E a gente vai acabar com essas maldições aqui, porque nesse mundo tem muito maldição, você está ligado, mano. Tem muito maldição. Maldição nível S, mano. E eu acho que é melhor a gente cair aqui embaixo dessa arena aqui. O que é que tu acha? Bom, já estou aqui, meu mano. É, eu vi um cara caindo antes da gente aqui, cuidado. Ah, que legal. Procura cair na piscina aqui. Meu Deus, tem muita gente aqui. Sério? Vamos para aquele carro azul? Ô, tu já caiu. Tô vendo que o carro azul ali? Carro azul, estou indo. Carro azul, carro azul. Se a gente pegar esse carro, está tudo bem, mano. Nunca mais a gente perde. Meu Deus, tu cai longe. Calma, está com o meu carro. Ó, ó o carro. Entra aí, entra aí. Bora. Tá, a gente vai pegar a arma ou vai matar o cara do carro? Ah, não tem arma, não? É uma boa ideia, é uma boa ideia. É, então, tipo, só ter, tá ligado? É, põe o azulinho aqui e vê se tem alguma coisa. Vai ter, vai ter, legal. Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí. Para, choco. Ó, o vídeo tem um cara do meu lado. Eu tenho um arpão só, velho. Tropelei ele. Tô dando picaretada nele, João. Tá legal. Tropelei ele, vai, vai. Que bagunça. Tem um abismo aí lá atrás. Tem mais um, tem mais um. Eu dei 16 danos nele, dando um ré. Matei. Beleza, meu mano. Legal. Aqui é com espada, filho. Aqui é jujutsu, meu mano. Eu invoco aqui o meu lobinho para ele. Eu não vou sair do carro. Mitra, sai já. Beleza. Tá, deixa eu ver se tem alguma arma para mim, que eu não tenho nada. Como que faz para o Thiago que tem em cima de coisas? É difícil, mano. Qual coisa quebra, mano? É, aprendi legal. Quebra, quebra, quebra. Não vai sobrar nada, beleza. Quebra. Tá, eu não tenho... Isso aqui é o quê? Pneis melhores? Tá, meu carro já tá com coisa aqui, viu? Tá com... Uns upgrades, não sei quais estão, mas tem uns upgrades aqui. Tá, deixa eu testar essa arma aqui no teu carro. Para de trocar um espinho. Nossa, eu sou... Eu tô... João, João, vai com o carro. Vai com o carro. Vai embora. Bora, João! Isso vai dar muito ruim. Vamos legal! Meu Deus, já tá surfando ainda. Pra mim já tem... Eu tô surfando. Vai na estrada aí, pelo amor de Deus. Ó, tem um cara no nosso frente. Vamos preparar. Tá, tô preparado. Atrás dessa árvore, tem um cara. Só vamos, só vamos, João. Tu tá pesando o carro, tá ligado, né? Tu não é leve, não. Tu não é leve. O cara tá aqui atrás dessa montanha. Cadê ele? Deve ter fugido. Deve ter fugido. Eu tô pesando o carro, então. Um pouco, um pouco. Cheguei. Dá ele. Entra, entra aí. Consegui ficar na metralhadora. Botei um negocinho legal pra tu aqui. Legal, legal. Ganhei um brinquedo novo. É... Tem tipo um boss aqui? Boys? É, mano. Ih, tem umas exclamações ali, velho. É, são os NPCs, mano. Ih, tem um carro ali. Tem um carro ali. Vou atirar nele. Não, é carro do boys, eu acho. Tá com uma barra de vida diferente, ó. Meu Deus, eu acho que você tá certo. Eu acho que... É, esse carro é muito lento mesmo. Não era eu que tava pesando, não. É porque o carro tá com muito bônus, sabe? É, então. E esse aqui é o quê? Falou que era eu, né? Botou o tempo em mim. Não, mano. Que é isso? Botou, botou. É que eu fico com saudade e tal. Aí eu falei, ô, mano. Entra aí. Ah, entra aí. Parabéns. Cara, eu tô com zero equipamento ainda, velho. Pega aí. Desce aí. Pega. Vai, 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 vai. Com licença. Eita, cara, que ignorância o Itadori, velho. O Itadori, ele tem esse jeitinho mesmo. Eita, falou o cara que tá ligando o Megumi. O Megumi não é ignorante. Não. O Megumi é tímido. Uhum. Não me fala desse Megumi, isso. Tô falando que eu não conheço o meu próprio boneco. Não, tranquilo. Hum, só pensei. João. Ah, tá. Tô bem, tô bem. É, eu vou esconder no lixo, viu? Só fica aí. É, eu vi um negócio que dá pra teleportar. Eu entro num negócio de teleportar, portas. É loucuro isso aqui. Pneus off-road. O que é pneu? Meu Deus. Uh, off-road, João. Agora a gente sobe montanha. Ah, antes a gente sobe também, né? Com o tempo, assim. Meio sofrendo. Tiros, tiros. Meu Deus, a gente tá caindo tudo. Tiros na nossa esquerda. Mano. Tô acertando. Vai, 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 vai. Nossa, é muito difícil acertar com isso aqui, João. Meu Deus! Nossa senhora, João! Desci, desci, João. Tô louco. Eu não vou descer. Não vai descer? Morreu. Tem um cara dentro deitado. Tinha, 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 tinha. Morreu, morreu. Beleza. Tá legal. O carro meu deitou, mas voltou. Que carro legal, né, mano? Ó, o Bruno Levei tiro. Então? O que foi o cara justo? Achei. Na praça. Tô com você, tô com você. Na praça, tá na praça. Ele deve ter voado agora. Tá atrás, ali, ó. Tô vendo aqui, ó. Tomou três tiros já. Ele tá terminando de mim e mata ele. Foi. Morreu, morreu, morreu. Eu não sei o que é o que. Eu não saio do carro! Vou pegar os itens aqui. Pega legal. Fala. Não sei se eu dar pra tomar essa água aqui, mas tá bem. Tua fruta espumante. Não quero. Obrigado. Tô bem, também. Nossa, eu só tenho arma padrão. Mas esse carro... Tu quer alguma coisa? Não, não. Eu tô vendo. Você tá uma 12 ou uma metralhadora ou uma sniper? Não, esse carro aqui não precisa mais nada, velho. Beleza. Eu não vou sair do carro, mano. Vou pôr ele aqui. Pronto, eu restaurei ele. Vira o jogo de carro. Esse bagulho de bater nas caixas e ganhar o bagulho é muito roubado. É boa. É boa. Eu tô odiando, mano. Achei ruim e tal. Achei ruim, né? É, 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 balanceado. Coitado dos caras. Ó, voltamos pra onde a gente tava antes. Limpa trilhos. Pegue mais um. A gente tá muito com esse carro. Tá, mesmo. Mas eu acho que tem um limite, viu? Eu acho que vai substituindo algumas coisas. A gente quer substituir pro melhor, porque eu não tô sabendo escolher, não. É, então. Aqui antes a gente tinha uns spins na frente, agora a gente tem um escudo, tá ligado? Ó, tem uma área central ali. Vou buscar lá, viu? É lá que vai ter o bagulho. Lança granadas, tá? Pode ser melhor. Eu gosto desse seu otimismo, João. Pode ser melhor. Não tenho certeza. Mas deve ser melhor. É, então. Eu gosto do otimismo. Ó, vou entrar pelo lado. Não tem entrada. Tem. Tem. Beleza. Meu Deus, tem um cara aqui dentro. Ih, tem um carro. Já dei dois tiros de lança granada. Já ameacei. Já ameacei nele. Eu não fui pra fora. Três tiros de lança granada. Vou entrar no... Cadê ele? Esquerda, traz a gente. Mais um daninho nele, legal. Localizei aí. Aqui, ó. Tem um cara surfando. Ok. Tá fazendo muito pequenininho, né? Ele tá fazendo igual o Otávio, João. Tá bom. É o meta, viu? Não é. Não é o meta. Eu vou tirar ele do meta. Eu tô na frente do meu tempo, João. É porque não é carro de estrada, né? E eu entrei no estrada. Vai tirar ele do meta, né, mano? Vou, vou. Tão ali em cima. Tão ali em cima. Tão lá em cima. Nossa, se tirar ele pegou. Certeza. Porque o cara tá na seneta. Tá na seneta. É o mesmo cara. É o mesmo cara. Tá atrás da gente agora. Quando a gente subiu, eles desceram. Nossa senhora. Agora eu consegui. Meu Deus, eu te tomei alguma coisa. É, tiro deles. Meu Deus, eu tô sem pneu. Eu tô sem repito. Sem pneu? Peremos o pneu direito. Ih, João. Aqui a gente give, então, o carro, não? Givear o carro? Não, a gente vai consertar o carro. Ah, meu Deus. Vamos descobrir onde a gente conserta. Tem um posicionamento aqui do lado. É lá. Eu vou caçar o cara nesse... Ai, meu Deus. Tá difícil pilotar, mano? Eu clico pra um lado, ele vai pro outro. Pior que eu boto fé, velho. Você é um bom motorista. Se tu não tá conseguindo... Não, com sério. Você sentiu ironia? Não, eu tô dizendo, tipo... Eu sou o pré-legal aqui. Tá doido com piche. Vou acionar aqui. A gente tá levando aquilo. Consertamos. Tamo bem. Agora tem que dar a volta. Porque aqueles caras tão lá ainda. Esse limpa trilhos é o quê? É pra quebrar coisas na frente. É. Legal. Modificamos o veículo. Ganhamos o bônus por isso, tá? Tá, tem que pegar aquela maldição no Rank S. Véi, o que que tu tem com o Rank S? É especial, cara. Ah, mano. É porque eu sou do... Naruto. Juju Tsurubi. Ah, entendi. Eu deixo com o Juju Tsurubi, entendeu? Não é diferente. É o meu meta, né, mano? É o meu meta do Juju. É. Olha ele lá! Não sei se é ele. Mas pode ser. É, é, é. Sim, é sim. Ah, eu não vou pegar. Tomou tiro. Ah, velho. O João tomba muito o meu carro, mano. Ah, eu voltei, voltei, voltei. Vai lá, João. Vai, vai, vai. Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Estou bem, me avisa, né? Eu não tô vendo eles, não. Nem eu, velho. Tá, segunda roda deles pode vir pra cá. Tem um negócio que tá aparecendo pra mim, então deve ter a percepção deles também. Tá por aqui. 300 metros, mano. Então, galera. Tá aqui comigo, né, que eu não tô olhando pra trás de vez em quando, não. Tipo, eu não tô olhando. Tô, 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 tô. Não, já pensou eu tô lá e não tô estorto. É, ó o cara aqui na direita. É bote, é bote, é bote. Tudo bem. Ó o bote. Nossa. Ih, aqui eu fiz o surf legal, não? Boa. Tem um satélite aqui. Tem alguma coisa, satélite? Tem baú aqui. Pera aí. Vou abrir, vou abrir, vou abrir, vou abrir. Bota o satélite. Pera aí, veio uma SMG roxa aqui, mano. Pera aí, veio uma pistola. Pega aqui, João. Aqui, SMG roxa. Tá aqui. Tu que gosta de jogar de P90? Eu não. Nem o que é isso. Ó, tem um cara que apareceu. Eu acho que ele deve... O grupo dele. 3 NPC? 3 NPC. Nossa, vamos embora, rapazena. Ele já tem o cartão de acesso. De acesso, alguém que ele quer. Então, vou matar eles, então. Dá pra eu morrer. Como é que você passa com o carro na minha frente? Passa com o carro na frente. Foram dois. E o play, 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 play. Beleza, beleza. Patropeleu o play. Nossa, velho. É muito difícil atirar assim. Acertei. Passei. Vai cair? Não. Tapou. Acertei de novo. Tá no shield ainda. Tá, usou o raio. Pulou, 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 pulou. Voltou atrás da árvore ali o bicho. Já vai morrer. Morreu. Morreu ou não? Estou, estou errando aqui. Pronto. Foi. Beleza. Tem um cartão de acesso? Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Tem cartão de acesso aí? Aqui, tem cartão de acesso. Não sei nem o que é isso. Acho que é pra torre. Vamos lá, entre aí. Vai. A gente usa o cartão de acesso na torre e vai liberar alguma coisa. Se eu sei o que é, não passa a mínima ideia. Legal. Deixa eu entrar aqui. Consciência. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Eu vou ficar olhando com a sniper aqui. Estou em previsão do tempo. Vai chover. Uh, eu tenho uma sniper junto. A gente consegue ver agora nos próximos signos de tempestade. Isso aí, legal. O mapa vai fechar mais ou menos aqui. A previsão do tempo privilegiada. Legal. Vejo o player. Tem que atirar mirando na frente. Ui, tem uma quedinha, tem uma quedinha. É o Gojo! Pinga, pinga, pinga. Não, calma. Pinga, pinga. Ali. Tu não tá pro meu vilão. Nossa, eu acertar com isso aqui. É brincadeira. É ali embaixo, ali embaixo. Aqui, ó. Tem um ali também. Ele tá de sniper. Tá vendo aqui. É um Itadori e um Gojo. 65 em 1. 65 de novo. Matei o Itadori. Ei. Isso aqui é não? Cadê o Gojo? Cadê o Gojo? Entra aí, entra aí. Achei o Gojo, achei o Gojo. Vai lá, João. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu te alcanço. Ele tá indo reviver. Eu percebi que eu tô sem uma roda. Mas vamos. Tô atirando no Itadori caído. Eles entraram atrás de uma árvore e tão revivendo aí atrás, João. Tá, tem várias árvores aqui. Tô correndo aí, tô correndo aí, tô correndo aí. Achei. Clipe quebre a árvore. Atropelei o Gojo. Legal, legal, legal. Tá, ainda tem um ali. Ih, tem um aqui. O Gojo, o Gojo, o Gojo. Dei tiro, menos 65. Vai, pega ele. Caraca, é difícil acertar de tão longe. Ele usou o carro. Ele entrou em carro? Entrou em carro. Vem buscar aqui, então. Tô indo, tô indo. Tô aqui, ó. Eu desço aqui, eu desço aqui. Quem convém me buscar aqui? Ô, pai. Acabou a aula mais cedo hoje. Obrigado, né? Acabou a aula mais cedo hoje, pai. O Gojo saiu correndo, velho. É, quando é anime mesmo, isso é que eu não... Tá, deixa eu clicar no mapa onde tem um posto de gasolina. Ponto rosa, não sei. Ah, ele tá bem. Ih, acho que ele tá revivendo o cara ali na frente, não? Dispai ele mesmo. Não, não, não. Poderia tá. Mano, espera aí isso aqui, que eu acho que é importante. Pneu pra hora de balas. Legal. Aí já trocou pelo off-road. Troquei não, mentira. Não sei, não sei. Que susto. Tá, eu vou procurar o posto de gasolina ali, que vai fechar a borda, e ele vai ficar sem posto de gasolina. Tá, beleza. Não vai ter como é parar isso. Se eu perder esse cara, eu vou ficar muito triste. Eu pensei em trocar ele tal pra ir atrás do Gojo, mas não iria. Caraca, esse turbo aqui, defenderia um gol altão, não? Nossa, o que que foi isso? Quebrou o carro. Eu queria o puxar, não. Mano. Mano. Vamos pro próximo. Legal. Ele tem um cara na nossa esquerda, eu vou ignorar ele, porque nosso carro, eu não quero perder ele, não. Tem gente na nossa esquerda? Tem um cara que passou do nosso ladinho ali. Eu não vi. Eu só ignorei ele mesmo, porque... Eu sou nilba, João, eu sou nilba. Eu vi assim, num reacanto do olho, sabe? Num reacanto do olho, assim. Ah, eu acho que eu tirei. É, é. Acontece. Cadê o negócio pra consertar o carro? É onde? É aqui embaixo, eu acho. João. Ah, eu tô achando aqui embaixo, mas no mapa. Vai lá então, vai lá então. Eu vou pegar o bagulho aqui em cima. Tem muito loot aqui em cima. Meu Deus, eu tô ocupando com o carro. Não sei mesmo, mano. Mano, cadê o posto de gasolina, velho? Nitro pancadas é a luva que você tinha naquela hora? É, uma luva boa, mano. Peguei. Achei, achei o posto. Não peguei não, mas tá ali. Tá, tô cheio de... Legal, consegui uma arma boa aqui. Uma arma que eu... Pronto, agora a gente tá bem, mano. E eu achei o... Como que abre paraquedas, João? Posso pular aí? Opa! A paraquedas? Não, não, acho que não... A gente só leva dano. Cai na água ali, boa. Peguei a luva também, viu? Dá pra gente ganhar isso aqui. Pulei na água então, pulei na água então. Tem peixe. Peixinho. Oi, tô aqui. Viu derrapando pra mim. Bora. A gente tem que ir pra cá. Tá, eu tô com uma arminha decente agora. Legal. Tô bem, vamos. Opa, tiro. Tira que ir no nosso carro. Lá de cima, lá de cima, lá de cima. Eu não cheguei a ver, só... A gente tava na ponte, na ponte em cima da gente. Beleza. Tá, a gente sabe apontar a borda, né? Então vamos pra cá. Agora esse é o último posto de gasolina, mano. Eu preciso de shield, mano. Eu tô sem shield. Se você ver uns cactos azuis assim, passa por cima deles pra gente pegar shield. Cadê os cara? Eles estavam na ponte. Deve ter pegado TP ali. Tem aquele boost ali, tá vendo? Eles estão ali no boost, estão ali no boost. Meu Deus do céu. Vou dar tiro de sniper neles, calma aí. Ixi, um cara... Acerta aqui lá, acerta aqui lá. Mano, o que que é que... Ai, ai, ele que me acertou. Acerta, o que aconteceu? Mano, o cara deu três TP, velho. Ele tá de blink. Opa! Ele tá de blink. Ele tem flash? Não pode. Legal, ganhei um pouquinho de shield. Acho que tem mais um pra cá. Mano, ele deu três TP. E eu começo na... Ó, pega esse aqui, pega esse aqui, pega esse aqui. Esse aqui cura. Esse aí é shield. Cura. Eu acho que tem um negócio pra reparar o carro. Esse aqui é o quê? Tenho certeza que isso aqui é shield. Ai, isso não é pra reparar o carro, não. É shield, é shield. É shield, é vida, é muito bom. Alegria, é alegria. E se tu não reparar o carro, não? Não, né? Acho que não. Acho que eu vou pegar esse aqui, não. Ah, não fiz nada não. Vambora. Sobrou muito pouco ali. A bola é fechar ali, tá vendo? Acho que essa montanha aqui pode ser um meta pra gente. Vamos, vamos, vamos. Sabe aí. Também, também. Esse cara aguenta. Aqui a gente se estabelece, então. Estabelece legal porque tem sniper aqui. Tem sniper aí. Eu já tenho a minha. Não sei que tinha gente pra lá. Ah, eu vi, achei. Liguei. Estou vindo a gente, estou vindo a gente. Estou vindo a rede com o Louva. Beleza. Estou brigando com ele. Estou dando tiro. Nossa, ele voou muito longe. Ganha assist só. Matei. Boa. Acho que ele caiu. O que é isso aqui? Outro player. Não tem tempo aí. Ai, nossa, velho. Estou derrubado, mas eu deixei ele muito low. Está aqui, olha. Me revive, não? Estou indo. Nossa, é isso aí que ele tinha feito, velho. Você já não matou? Não. Você deixou ele lá caído? É, porque ele vai ver o amigo dele e eu revive tudo. Mas não era melhor matar o amigo que ele... Ele está vindo. Tu ouvido está onde? Tu está onde? Estou aqui. Estou assustado. Vai a tempo, né? Espero que seja. Cadê o ele aí? São segundos. Dois, um... Põe. Usei o Nitro aí pra gente. Legal. Estão bem? Estão bem. Estou me curando. Vamos, vamos. Nossa. Fui eu, fui eu, fui eu. Calma. Estou pra ajudar. E aí? Toma, toma, toma shield. Estou me curando aqui, velho. Beleza? Está agachado, velho. Tá, foi. Não dá, foi embora? Vamos aqui. Estou vendo os caras lá na outra montanha, velho. Onde? Reto aqui, ó. Dois caras. Errei três tiros em um. Acertei um. Tirei um. Tirei shield dele. Tirei 65. Acho que está na vida já. Está não. Tem 37 agora. E outro embaixo ali, ó. Beleza. Tem outro aqui, ó. Ah, ele é um NPC. Derrubei. Ah, é um NPC? Tem NPC, mas tem um cara lá. Tem NPC e um cara. Tem um na esquerda e outro na direita. O da direita para trás de um ar. Tem um cara aqui na árvore, ali, ó. Está subindo, está subindo. Beleza. Tem um cara ali na árvore. Estou muito no aberto, velho. Quebrava. Deu no tirado. Quebrava. Estou acertando lá de cima. O amigo que estava lá em cima. Está descendo. Matei, matei, matei. Boa. Vou quebrar aquele palco. Será que dá para quebrar? Dá para quebrar. Quebrei. Ele saiu? Não. Nossa, se passando na minha frente, deu um HS. Espero que não tenha... Não, havia outro aqui. Dupla, dupla. Dupla não. Tá. Tem turno shield? Tem dois. Nossa, eu soube, velho. Entrou atrás de um carro, velho. Nossa. Beleza. Tá com alguma coisa. Acho que tá colado na casa ali, velho. Tem um... Ó, tem um... Tá no estilo. Dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa. Ele vai estourar a parede ali. Entrou na casa. Entrou dois. Entrou dois na casa. Deu ficar brigando lá dentro. Quer entrar na casa? Não, não. Vou olhar o outro lado aqui. Vou olhar atrás da gente aqui. Oh, tomei tiro daqui de trás. Lá naquele palco de antes. Achei. Tá em cima do palco. Tá na escada em cima do palco. Cara, a gente tá sendo sandubado, hein. Tá. Vai dar pra... Dá bom. Ficar atrás da pedra aqui, talvez? Oh, lá vem. Oh, aqui atrás. Luba, luba. Sai, sai. Vai da luba. Dei 100 de dano nele. Dei 100 de dano nele. Matamos. Boa, 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 boa. Alguém tá puxando a bola. Uh. 34, 46. Cai, cai, cai. Matei. Matei o meu teu colomido. Eu tô morto, tô morto aqui. Consegui ir pra cá? Tô indo. Mas a tempestade vai matar, velho. Meu Deus. Nossa. João, é você. Eu confio em você. Não me decepcione. Adeus. Eu podia ter muito tentado salvar, mas eu acho que eu morri. Eita, amiga. Me viu primeiro. Não lava, não lava. É só você, meu mano. Eu morri de quê? Foi de que? Até não, né? Não sei, velho. Não, não, não. Vamos, cara, galera. O cara me acertou um tiro de snipe ali. Todo mundo viu. É, é. Foi um negócio bem... Tem um cachorro aqui fofinho. Espero que você tenha gostado. Gostou seu like aqui embaixo. Certo, meu amigo pro canal. Quase acabo com o matos do mundo. Fui. Valeu, beijo. Até mais. Fui.